Música Chefes de cozinha, donos de restaurantes, hoteleiros, ovinocultores e visitantes terão entre os próximos dias 30 e 1º de junho a oportunidade de conhecer ou aprofundar saberes sobre culinária em Lavras do Sul. O município cedia o evento temático Ovinofest, festival de gastronomia de carne de cordeiro. É a segunda edição, lançada nesta segunda-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. A nossa participação no Ovinofest, como demais festas que valorizam produtos do Estado, é sempre no sentido dessa aproximação de produtores com os responsáveis hoje pelos restaurantes, pela criação dos cardápios, para que a nossa cultura alimentar seja cada vez mais valorizada e divulgada. Uma meta do governo do Estado, reestabelecer a ovinocultura no Rio Grande do Sul, o que está fazendo, e nós, aproveitando esse gancho, digamos assim, estamos no rumo certo, creio eu, de trabalharmos carne de cordeiro. Lançado em janeiro de 2011, o programa Mais Ovinos no Campo começou a recuperar o rebanho no Estado. Já foi de 13 milhões de cabeças e, em 2010, era de apenas 3 milhões. Nós fizemos uma parceria com o Banrisul, captamos o recurso a um juro de aproximadamente 9% ao ano e equalizamos essa taxa de juros a juros de Pronaf para os pecuaristas familiares e a juros de 5% para os grandes produtores. Nós já aplicamos nesse programa algo em torno de 76 milhões de reais. Esse recurso beneficiou mais de 3 mil produtores e, com isso, nós conseguimos a retenção e aquisição de mais de 420 mil matrizes de ovinos no Estado. Esse programa teve um efeito extraordinário. Os criadores de ovinos entraram no programa, receberam os recursos, têm a carência e nós já tivemos um aumento de mais de 15% no rebanho no Ovinos do Estado a partir dessa iniciativa. Então, essa festa se realiza num momento muito positivo, é uma atividade econômica muito importante e está integrada também na cultura econômica e social do nosso Estado. Em 2014, o rebanho ovino do Estado chegará a 4 milhões e 300 mil cabeças.